Veja só aí Rufino, eu botei o melzinho para elas estarem bebendo, olha o movimento, como elas estão ativas agora, olha a caixa como está entrando embaixo e eles também estão entrando pela parte de cima, olha como estão ativos aí, veja só, coisa linda né rapaz, eu acho que vai dar certo cara, acho que vai dar certo, vou aprender com você que é para a gente separar né, para a gente fazer as casas, vou comprar a caixa e fazer a separação também né, mas o movimento dela está bem ativo, está bem presente, bem grande mesmo, olha aqui, elas vão daqui ao lado né, elas estão bem presentes mesmo, está um show, realmente muito lindo cara, olha elas bebendo mel, está vendo aí, eu botei esse potinho de mel ontem é ontem, botei ontem é ontem hoje não tinha mais nada, aí eu coloquei mais mel hoje, certo, valeu valeu, um abraço cara